Esse começo aqui nós vamos ficar repetindo Sol maior e Ré maior Nós vamos fazer três batidas Uma pra baixo, uma pra cima e outra pra baixo Aí faz o Ré maior Começa a cantar Todo fim de briga é assim Você fecha a cara, arruma as malas Aperta o elevador, nem espera subir Muda de ideia, volta e dorme aqui Aí nós vamos fazer Si menor com sétima Mas dessa vez desceu E aí agora nós vamos fazer o Si maior com nona diminuída Como é que é esse Si? A gente vai fazer tipo o que tava fazendo o Ré maior Só que uma corda acima aqui, tá vendo? E uma casa à frente, tá vendo? E aí você vai fazer a pestana aqui como se você fosse fazer um Si maior Maior, né? Um Si bemol, né? No caso Aí você vai fazer Ré maior Nesse Nesse não dela no corredor Mi Com sétima maior, tá vendo? E aí você faz Sol maior Eu tava confiante que ela voltaria E Sol menor com sétima menor E ela tava mais que decidida Agora o refrão é facinho Nós vamos fazer Ré maior Mi maior com sétima Sol maior E Sol menor Beleza? Aí a batida vai ser o seguinte Nós vamos fazer quatro batidas Baixo, cima Baixo, cima Sobe devagar Aí agora Baixo, cima Baixo, cima Meia E aí repete Mi maior com sétima Sol maior E Sol menor Aí fica assim Ré maior O prédio inteiro Sabe que a gente acabou Mi com sétima Não foi só eu Até o porteiro chorou Sol maior E de você O que sobrou Sol menor Só a saudade Seu cheiro no elevador Vamos tocar tudo junto agora? Todo fim de briga é assim Você fecha a cara Arruma as malas Aperta o elevador Nem espera subir Muda de ideia Volta e toma aqui Mas dessa vez desceu E o trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante Que ela voltaria E ela tava mais Que decidida O prédio inteiro Sabe que a gente acabou Não foi só eu Até o porteiro chorou E de você O que sobrou Sol maior A saudade Seu cheiro no elevador O prédio inteiro Sabe que a gente acabou Não foi só eu Até o porteiro chorou E de você O que sobrou Só a saudade Seu cheiro no elevador É isso aí 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 Obrigado.